Se torne um profissional em jogos de tiro. Obtenha vantagens com o controle da Visual Controles. Links na descrição. E, mano, os vídeos de hoje, novamente, sobre as camuflagens. Dessa vez, eu vou mostrar pra vocês as LMGs com a camuflagem platina, certo? Essa camuflagem aqui, eu achei até tranquila de pegar. É muito fácil jogar de LMG. Nossa, e como tem muita bala, dá pra você matar muito, 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 muito. Então, assim, eu completei essas challenges rapidão. Foi, eu acho, a classe mais rápida de todas. Eu peguei até mais rápido que as snipers, pra vocês terem noção. O tanto que é tranquilo. Mas, então, o meu intuito com esse vídeo aqui é justamente mostrar pra vocês como que estão as camuflagens nas armas. Pra vocês verem se compensa ou não, certo? As golds, novamente, eu vou repetir isso todo o vídeo. As golds eu achei muito bonitas. Inclusive, eu vou trazer um vídeo separado pra cada uma. Pra você ter certeza se é aquilo que você quer realmente ou não, beleza? Mas, então, eu vou também trazer um vídeo de dicas pra cada classe. Então, se você quer um vídeo pras LMGs, comentem pra mim. Esses vídeos de dicas, eles vão demorar um pouquinho mais. Porque, como eu tô terminando as camuflagens ainda, provavelmente vai ser primeiro os vídeos das platinas, né? Mas eu vou tentar trazer logo o vídeo de dicas das 12. Porque vocês estão me pedindo já, né? Tem uma galera aí com dificuldade nas shotguns. Mas, cara, essa aqui, pra mim, é a pior de todas. Cara, você não tem como ver que tem uma camuflagem aqui. Olha isso. Tá preta a arma. E eu coloquei a camuflagem, ó. Tanto que se você mirar bem pra cima assim, ó, ela dá um reflexo, tá vendo? Mas, cara, horrível, horrível. Essa arma aqui ficou horrível. Nossa. Essa LMG, pra mim, ela é a pior de todas. Essa LMG aqui, nossa senhora. Foi a que eu mais sofri pra pegar. Eu achei ela terrível. Ó, essa daqui já ficou um pouquinho melhor. Vamos dar uma olhada ali mais pro fundo do mapa pra gente ter uma noção. Mas, cara, essa daqui ficou um pouquinho melhor. Essa aqui já acho que valeu um pouco mais a pena. Porque as outras, nossa senhora. Meu Deus do céu, deixa eu ficar escondido. Deixa eu. Ó. Achei essa melhorzinha, hein? Achei essa mais bonita. Cara, mas das... De todas que eu vi até agora, a primeira tá sendo a melhor. A primeira tá sendo a mais bonita, viu? Não sei, não. As outras... É, se bem que essa aqui, quando você entra em algum lugar, tem que ficar da hora. Mas a segunda... Eu continuo com a mesma opinião com relação a essa camuflagem aqui. Eu acho que eles têm que atualizar ela. Porque do jeito que tá aqui, não vale a pena você pegar. Ó, essa daqui também tá bonita, hein? Deixa eu ver. Vou até subir nessa casinha aqui. Hum, interessante. Interessante. Achei essa aqui bonitinha. Ó. Dependendo da luz que você pega, ela fica bem... Nossa senhora! É tipo isso aqui que tinha que ser, ó. Em todas as armas. Os negócios brilhando assim, ó. Você chega a ficar cego do tanto que o trem brilha. Tinha que ser desse jeito, mas aí depende da luz que você tá pegando, né? Mas, cara, é essa daqui. Achei bonitinha, viu? Então as melhores pra mim são a primeira e a última. Elas tão até compensando. Mas a segunda, meu amigo, que camuflagem horrível, véi. Nossa, nem parece que tem nada naquele trem de tão ruim que é. Eu vou voltar pra primeira aqui, eu quero ver ela. Inclusive vou fazer uma thumbnailzinha aqui. Mas, cara, já faz um favor, já escreve aí pra mim o que você achou. Você gostou de alguma? Qual que foi a sua preferida? Você acha que tá valendo a pena? Eu acho que, assim, dependendo da arma, até que tá valendo a pena. Algumas armas ficam bem bonitas. Essa aqui é um exemplo, ó. Essa arma aqui eu achei bonita. Mas, cara, nas snipers, que é a classe que eu mais uso, eu não acho que tá valendo a pena, certo? Eita, que que é isso, mano? Os que tinham da dengue assassina aqui. Cara, nas snipers, que é as armas que eu mais uso, eu não acho que vale a pena. Então, assim, vai depender muito do seu estilo de jogo. Às vezes nas subs e nas assaltes, que são as armas que a galera mais usa, talvez fique melhor, né? Mas, cara, não sei, viu? Não sei o que eu tô achando dessas camuflagens. Eu acho que eles tinham outras possibilidades pra pôr aqui nessa segunda. Acho que eu preferia diamante, sinceramente. Preferia muito mais a diamante do que essa platina. Porque, sei lá, esse trem tá muito apagado, tá muito estranho, né? Pelo menos do jeito que tá agora. Vamos ver. Vai que eles dão um update aí, que ela fica super foda? Então, assim, por enquanto, não vale a pena muito não, viu? Mas, gente, era só isso mesmo o vídeo de hoje. Era um videozinho mais curto, mais simples. Comentem pra mim o que vocês acharam dessas camuflagens. Vocês acharam que vale a pena ou não. Eu, particularmente, tô um pouco decepcionado, né? Já falei isso várias vezes. Mas, cara, eu tô com esperança de que eles vão arrumar. Tô com esperança de que eles vão mexer ainda. Então, o jeito é a gente esperar pra ver. Mas, de qualquer forma, como tô indo atrás da damasco, pra mim, tanto faz, entendeu? Então, é isso aí. Esse é o vídeo de hoje. Se você gostou, dá um like. Não esquece de se inscrever no canal. Eu vou trazer mais vídeos de dicas aqui e mostrando as golds pra vocês, beleza? Então, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Dá um like nesse vídeo. E é nóis. Tamo junto. Valeu. Falou. E foi. Tchau. 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 Tchau.